Olá, boa tarde. Um levantamento mostra que o consumidor precisa pesquisar muito na hora de comprar medicamentos em Porto Alegre e outras 15 cidades brasileiras. A análise de um instituto voltado para o mercado farmacêutico aponta que entre uma capital e outra, a diferença pode chegar a mais de 5 mil por cento no caso de um remédio genérico. Os consumidores em busca de economia no balcão da farmácia já sabem. Os genéricos são, em geral, mais baratos do que os medicamentos de referência. Aqui, 20 comprimidos do Tilenol 750mg custam R$ 29,28. Já o genérico, o paracetamol, pode sair por R$ 13,60 ou R$ 7,40, dependendo do laboratório. Mas não para por aí. Esta diferença entre genéricos chega até 800% em Porto Alegre, de uma farmácia para outra. O levantamento do Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade, que atua em 16 capitais brasileiras, pesquisou três genéricos. Na capital gaúcha, encontrou preços para o paracetamol entre R$ 2,18. No diclofenaco de potássio, genérico do Cataflan, o ICTQ calculou uma variação de 650%, com valores entre R$ 4 e R$ 30. E no clonazepam, que é o genérico do Rivotril, entre R$ 5 e R$ 19,40. As farmácias têm planilhas próprias de custos, mas o principal fator para um preço competitivo, segundo a pesquisa, é a negociação com os laboratórios. A gente consegue fazer uma compra melhor, uma negociação melhor, para todas as lojas. Então a gente consegue passar esse valor para o nosso consumidor. Para não ficar doente do bolso, quem precisa de medicamentos deve usar a melhor das receitas. Bater perna, de farmácia em farmácia. A gente pesquisa, né? Tem que pesquisar, os preços estão todos tão caros. O mesmo laboratório, o mesmo medicamento, a diferença é com a metade do outro pessoal. Quer dizer que não tem como a pessoa pegar e comprar na primeira. Porto Alegre ficou com o melhor preço nacional do diclofenaco de potássio, mas entre os sete maiores preços entre as capitais pesquisadas, nos casos do paracetamol e do clonazepam. O Cine de Porto Alegre abre mais de 120 vagas para diferentes funções a partir desta segunda-feira. Entre elas, eletricista predial, auxiliar de almoxarifado, atendente de telemarketing, auxiliar de limpeza, balconista e repositor. Os empregos também podem ser obtidos por pessoas com deficiência. Os interessados devem comparecer até às cinco da tarde nas unidades da capital. Em Porto Alegre, segunda-feira de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, aumento da nebulosidade e chance de chuva. A mínima prevista é de 12 graus e a máxima chega aos 21. No Vale dos Sinos, tempo fechado com possibilidade de chuva rápida à tarde. Em Novo Hamburgo, os termômetros marcam entre 11 e 21 graus. No litoral norte, tempo encoberto com algumas aberturas de sol em tramandaí máxima de 21 graus. A dupla preferida no prato dos brasileiros lidera a lista de alimentos que mais contribuíram para o aumento da inflação. O arroz e o feijão junto com o leite foram responsáveis por mais de 70% da alta no índice de preços ao consumidor amplo quinzenal divulgado pelo IBGE. Vocês têm sentido que o custo de vida está mais alto nos últimos tempos? Muito. Bastante. Por que você acha que isso tem acontecido? É só ir no supermercado toda hora que tu verifica isso todo dia. Quem paga as compras já percebe em tudo. É o alimento do dia a dia, da pessoa popular, um arroz, um feijão. E os consumidores têm razão. O gasto com a alimentação é o principal responsável pelo aumento da inflação. E o que mais tem pesado no bolso são itens básicos na mesa dos brasileiros, como o arroz, feijão e o leite. Esses alimentos estão mais caros no país. E em Porto Alegre não é diferente. Segundo o IPCA 15 de julho, que é a prévia da inflação oficial, na capital gaúcha o arroz teve variação de 2,4%. O leite longa-vida é de 24,1%. E o quilo do feijão preto está custando 25,8% a mais. Os gastos com a alimentação subiram 0,86%. Ela está vindo por conta da oferta dos produtos que ficou mais cara. Ficou uma oferta mais escassa e, consequentemente, houve esse aumento nos preços. Houve essa escassez tanto por conta da exportação desses produtos, que já houve interesse por parte de uma maior demanda por parte da exportação e dentro a oferta, basicamente, por conta das questões climáticas que reduziram algumas safras. Com os preços lá em cima, fica difícil saber o que fazer, já que a alimentação é fundamental. A gente pega substituir um produto pelo outro para ver se resolve, né? Mais a pesquisa. Mas aí tu procura um lugar mais barato, diminui a quantidade. Esses produtos estão dentro do item básico de consumo da população. Ele é um pouco mais difícil de ser alterado, de ser retirado da cesta básica. O pessoal tem que tentar mudar e procurar outros produtos de mesma... similares, que são substitutos a eles, para tentar evitar de comprar esses produtos com preço alto. Na contramão da maioria dos alimentos, a cebola teve queda no preço de 29,3% e o mamão está 32,1% mais barato. A partir de hoje, a Caixa Federal vai facilitar o financiamento de imóveis para a classe média alta. O aumento do valor máximo do imóvel a ser financiado pelo banco vai para 3 milhões de reais. Outra novidade é o aumento no limite de financiamento para os imóveis com valor acima de 650 mil reais. É nesta esquina de um dos bairros mais tradicionais de Porto Alegre que estão sendo construídos apartamentos que custarão 3 milhões de reais. Eles terão 230 metros quadrados, 3 suítes e 3 ou 4 vagas na garagem. A partir de agora, imóveis deste valor serão financiados pela Caixa Econômica Federal. Mas o superintendente do banco explica que os recursos usados não interferem no financiamento da habitação popular. Não vai haver uma diminuição de recursos, uma vez que as fontes também de recursos são diferentes. Enquanto a habitação social, a fonte são recursos vindos do FGTS, Habitação de Mercado, que são imóveis acima de 200 mil, que aí vão chegar nesses imóveis até 3 milhões. A fonte são recursos da poupança, de LCIs e outras formas de tesouraria do banco. Outra novidade que começa a valer hoje é o aumento no limite de financiamento para os imóveis que custam mais de 650 mil. No caso dos usados, a cota passa de 60 para 70% e dos novos de 70 para 80%. Ou seja, o valor da entrada dada pelo interessado fica menor. Para o gerente desta imobiliária, isso pode ser decisivo para fechar negócio. Um imóvel de 700 mil reais, nós estamos falando aí em torno de 70 mil reais. E realmente 70 mil reais, uma parcela inicial, é a diferença entre fazer ou não fazer o negócio. Segundo a Caixa Econômica Federal, no primeiro semestre deste ano, foram financiados 370 mil imóveis no país. No mesmo período do ano passado, foram 300 mil. Foi preso o quarto investigado por incêndio com sete mortes no município de Arroio dos Raros. No dia do fato, André Quadrado era o chefe de plantão no centro de reabilitação e foi detido em Porto Alegre, durante o fim de semana, no hospital onde estava sendo atendido. Uma equipe da 17ª Delegacia Regional investiga o caso. A polícia ainda procura o dono do centro Novos Horizontes, Anderson Zotis, e o diretor da unidade, Roberto Carlos Dolejal. Na região central, segunda-feira, com pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Santa Cruz do Sul, os termômetros marcam entre 12 e 26 graus. A previsão é a mesma para Santa Maria, onde a máxima também atinge os 26. Em Cachoeira do Sul, chance de chuva já no início da tarde, mínima de 12 e máxima de 27 graus. A previsão é a mesma para Santa Maria, em Cachoeira do Sul, chance de chuva já no início da tarde, Apadrinhamento Solidário de Crianças está em busca de apoio de voluntários em Lajeado. E em instantes, o trabalho do albergue municipal de Passo Fundo para minimizar as dificuldades de pessoas em situação de rua. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama o dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, o outro vai embora. Na Serra Gaúcha, dia de sol com muitas nuvens à tarde. À noite, a nebulosidade diminui. Em Caxias do Sul, máxima de 25 graus. A previsão é a mesma para Passo Fundo, onde as temperaturas aumentaram bastante em relação à última semana. As marcas ficam entre 12 e 24 graus. Na região noroeste, pancadas de chuva à tarde e à noite. Em Ijuí, máxima de 25 graus. E o surto de Cachumba preocupa a população de Rio Grande no sul do estado. A cidade registrou aumento de casos da doença nos últimos dias, como mostra a reportagem da TV Mar. Uma incomoda dor no pescoço, na garganta, dificuldade para mastigar e, em alguns casos, febre. Sintomas que passaram a fazer parte da preocupação diária do Rio Grandino, devido ao grande número de casos de Cachumba registrados no município. Os nossos primeiros casos notificados são do final de janeiro, 21, 22 de janeiro. E, a partir de fevereiro, efetivamente, os casos vêm aumentando. Aqui em Rio Grande, o número de casos de Cachumba já vai chegando à marca de 1.400. Número que deve aumentar devido a alguns casos que ainda não foram contabilizados. Segundo a Vigilância Epidemiológica, os surtos também já chegam à marca de 41. A vacina contra a Cachumba é chamada de tríplice viral, prevenindo também o sarampo e a rubeula. Nas crianças, o ideal é que seja aplicada com um ano de idade e uma segunda dose três meses depois. Caso a pessoa não tenha recebido a vacina até os 19 anos, ela pode tomar as duas doses de uma só vez. Do contrário, quem tem entre 19 e 49 necessita apenas de uma dose da vacina. Gestantes não poderão ser vacinadas, porém a prevenção serve para toda a comunidade. A Secretaria Municipal de Saúde ampliou o atendimento básico aos povos indígenas na capital. A partir desta segunda-feira, a equipe multidisciplinar de saúde indígena atenderá mais duas aldeias de forma itinerante, aumentando para cinco o número de comunidades assistidas. Porto Alegre é o único município do estado que conta com uma equipe de saúde voltada especialmente a esse público. A equipe passa a atender mais duas aldeias Caingang, Acomag e Avancá, situadas na região extremo sul da cidade. O inverno e as baixas temperaturas agravam a situação de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade ou que moram na rua. Em Passo Fundo, a Prefeitura oferece 40 vagas no albergue municipal, mas nem sempre é fácil fazer com que as pessoas busquem ajuda. A reportagem é da UPF TV, nossa parceira na região. O rompimento do vínculo familiar, vícios como drogas e álcool, além da perda de emprego, são alguns dos fatores que levam as pessoas para a rua. E esse novo lar também vira moradia do preconceito e da indiferença. Em Passo Fundo, a situação não é diferente. Com a chegada de um inverno rigoroso, quem não tem uma casa para morar sofre mais do que de costume. Por isso, a Prefeitura disponibiliza serviços como o acolhimento no albergue municipal. Serviços de acolhimento daquelas pessoas que estão em situação de rua ou daqueles moradores de rua. O albergue é uma casa de passagem, não é uma residência. É uma casa de passagem para aquelas pessoas que necessitam e não têm onde permanecer, especialmente em um período noturno, que é o período mais crítico. Nós estamos vivendo um inverno rigoroso. O serviço do albergue é um serviço de 24 horas, 7 dias na semana. E tem um horário que eles acabam permanecendo aqui. Chegam em torno de 5 horas da tarde, já são acolhidos. A partir desse acolhimento é oferecido banho, jantar. Alguns podem lavar suas roupas. E também tem a questão após da sala de convivência e da pernoite. Não tem limite de permanência, mas o albergue é uma solução provisória. Geralmente as pessoas ficam aqui até conseguirem refazer documentos ou voltarem para suas cidades de origem. Nem todos que chamam as calçadas e as marquises de casa querem sair dessa situação. Para criar vínculo e estabelecer relação de confiança com eles, a prefeitura aposta na abordagem social. Nós trabalhamos 24 horas por dia, né? Sendo que de manhã, durante o dia das 8 às 18 horas, né? A abordagem diurna e à noite o serviço de abordagem que começa às 19 e vai até às 7 horas da manhã. Esse casal mora há 11 meses em um pequeno depósito que fica na Praça Toqueto. Desempregados não veem outra opção. E o que levou vocês a virem para cá? Na realidade nós tínhamos uma casinha aí na invasão, na São Luís Gonzaga ali. E daí infelizmente pegou fogo na nossa casinha ali e nós acabamos perdendo tudo, né? Nós sobrevivemos é catando latinha, uma coisinha aqui, uma doação aqui, outra lá. É assim que nós vamos vivendo. Há cerca de um mês, a Sociedade Lajeadense de Atendimento à Criança e ao Adolescente, a ISLAM, lançou o programa de apadrinhamento. O projeto atende 250 alunos e 350 crianças que participam de oficinas. Até agora, 29 novos padrinhos aderiram à causa, mas eles precisam de mais colaboradores. Detalhes na reportagem da TV Univates. E de problemas financeiros do país, a ISLAM encontrou uma alternativa para manter os serviços à comunidade. O programa de apadrinhamento ajuda a captar recursos financeiros. Porque nós precisamos que a comunidade colabore com a ISLAM, em virtude de nós termos hoje um desequilíbrio financeiro. De onde é que vem essa diferença? Tanto o governo federal e estadual como municipal, as verbas para a ISLAM, para a entidade de assistência, têm diminuído ou não têm aumentado conforme a inflação. A instituição atende cerca de 350 crianças no serviço de conveniência e fortalecimento de vínculos. 50 vagas não são conveniadas ao município. Cada uma custa cerca de 450 reais. A ISLAM presta dois serviços à comunidade. O atendimento em educação infantil, dos 2 aos 6 anos, que em média nós temos 250 crianças nesse atendimento. E o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que são crianças dos 6 aos 15 anos, que um turno estão na escola e o outro turno vem aqui para fazer atividades em oficinas. Totalizando 600 crianças e adolescentes mensalmente atendidos. A campanha já começou, mas precisa de mais voluntários. Qualquer pessoa pode apadrinhar uma ou mais crianças por 12 meses. A ajuda financeira é a partir de 60 reais. A gente precisa de mais adesão. Esse apadrinhamento a gente lançou para poder arrecadar mais recursos, para poder continuar dando um atendimento de qualidade para nossas crianças. Visto que a gente passa, todo o país está passando por um momento muito complicado. E na área da ciência social é o primeiro onde a gente vê os cortes, né? Bruno está na ISLAM há cerca de 3 anos. Além de fazer amigos, aqui ele aprende algo novo todos os dias. Eu tenho 13 anos e estou há 3 anos aqui na ISLAM. Eu gosto das... aqui é uma segunda casa para mim, praticamente. Porque eu aprendo coisas legais, coisas novas. E também aqui é tudo muito acolhedor. Toda doação é bem-vinda pela ISLAM. Quem não pode ajudar com dinheiro, pode doar alimentos ou produtos de higiene. Depois de 15 anos, a Feira do Comércio, Indústria e Serviços volta ao calendário de eventos de Santana do Livramento e Ribeira. A quarta edição da FEISUL será realizada no próximo final de semana no Ginásio do Esporte Clube Guanabara, em Livramento. A feira foi referência nos anos 90 por ser uma vitrine da produção das agroindústrias locais. Na edição deste ano, os organizadores esperam a participação de 32 expositores da região. Em Uruguaiana, o tempo começa a mudar e devem ocorrer pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 16 e máxima de 25 graus. Em São Borja, mesmas condições de tempo. A máxima chega aos 27 graus. Em Alegrete, também deve chover nas próximas horas. Máxima de 25 graus. Máxima de 25 graus. Veja a seguir. Projeto em Montenegro promove atividades em sala de aula para crianças durante as férias escolares. Máxima de 25 graus. Máxima de 25 graus. Região da Campanha, com tempo nublado e chuvas isoladas ao longo do dia. Em Bagé, máxima de 21 graus. Em Pelotas, sol alternando com pancadas de chuva e possíveis trovoadas. As marcas variam de 11 a 19 graus. No litoral sul, mesmas condições de tempo. Em Rio Grande, máxima de 18 graus. Falecido há 15 anos, Carlos Schlier fez de tudo um pouco no mundo da arte. Aventurou-se no desenho, em roteiros, quadros, gravuras, ilustrações. Pois uma exposição do artista está em cartaz na capital. São quadros que ele fez da paisagem de ouro preto em 1973. E quem vai nos falar agora sobre essa amostra é a jornalista da FM Cultura, Lena Kurtz. É contigo, Lena. Oi, pessoal. Tudo bem? Pois olha, hoje eu vou falar sobre a exposição Ouro Preto do Carlos Schlier que está no Paço Municipal, no centro de Porto Alegre. O mesmo Carlos Schlier de quem eu já falei aqui na época sobre o caderno de guerra com os desenhos que ele fez quando ele foi para a Sinha na Segunda Guerra Mundial. Mas a obra do Carlos Schlier é muito mais ampla e diversificada. Além do desenho, ele também fez pintura e gravura e foi reconhecido mundialmente. Para quem não sabe, ele era primo do escritor Moacir Schlier, o que só comprova o talento da família de imigrantes judeus em retratar o Brasil através da arte. Esse é o caso dessas obras sobre Ouro Preto que vocês estão vendo aí nas imagens que eu fiz na exposição. Depois da guerra e de uma temporada em Paris, Schlier fixou residência aqui no país com atelês no Rio de Janeiro, em Cabo Frio e também na antiga Vila Rica, a cidade mineira que ele tanto amava e que retratou nessas dez pinturas datadas de 1973 e que junto com um álbum de cinco serigrafias vieram se juntar às xilogravuras e linoleos do artista que já faziam parte do acervo da prefeitura da capital. O que se vê nesse conjunto de obras é o Schlier defensor do modernismo que viu uma Ouro Preto retilínea quando a gente a vê, acostumado a ver e a lembrar dela, tão barroca. Pois a amostra Ouro Preto do Carlos Schlier fica na Sala Aldo Locatelli no Paço Municipal até o dia 5 de agosto na Praça Montevidéu, sem número no Centro Histórico da capital. E vale dar uma chegadinha lá e conferir. Por hoje era isso. A Casa de Cultura Mário Quintana, no centro de Porto Alegre, promoveu no último sábado o Arraiar do Quintana. O evento contou com música e gastronomia em clima de festa comemorativa de São João. Para participar das brincadeiras e provar as comidas típicas, os participantes tiveram que fazer doações de agasalhos e alimentos não perecíveis que serão enviados para os moradores das Ilhas do Guaíba. Pela tradição católica, hoje é dia de São Cristóvão, protetor dos caminhoneiros. Para celebrar a data no Vale do Taquari, uma tradicional festa reuniu centenas de motoristas neste domingo, como nos mostra a reportagem da TV Univates. Domingo foi comemorado o dia de São Cristóvão, padroeiro dos motoristas. E teve gente que chegou cedo para garantir a bênção. O Matias chegou às 6h30 da manhã. Ele é caminhoneiro há 10 anos e essa é a sexta vez que ele participa da procissão dos motoristas. Vamos prestigiar, em primeiro lugar, o dia do motorista, né? E é o... como é que eu vou dizer? É o único dia do ano que o motorista é valorizado, né? Em meio a tanta crise e todo mundo falando mal do caminhoneiro, como a gente traz a... tudo, né? O que vocês usarem, o que vocês consumirem vai passar pela mão do motorista. Não tem? Não tem. Roberta, caminhoneiro há 26 anos. Motorista que trabalha no transporte de cargas perigosas, veio pela primeira vez. Não, sempre é bom. A proteção divina faz parte, que a gente precisa aí no dia a dia, né? E veio com os colegas também? Com, vem cinco colegas na mesma empresa. Na procissão dos motoristas, caminhões, ônibus e carros. Roteiro começava na paróquia do bairro São Cristóvão. Passava pelo centro com pausa para a bênção na Avenida Senadora Alberto Pasqualini, perto do Monumento dos Imigrantes. E depois de abençoados, os veículos voltavam para a igreja. A bênção é para proteger os motoristas, para evitar acidentes, para que tenha ânimo, força, vigor para o trabalho que eles fazem, que é um trabalho, principalmente os caminhoneiros, um trabalho duro, difícil. Então eles precisam da força de Deus, da bênção de Deus e da proteção de Deus. E também da proteção da família deles. As férias escolares são período de descanso, viagens e, por que não, de aprendizado? Nesse mês de julho, em um projeto do Sesc em Montenegro, no Vale do Caí, realiza atividades de ginástica, saúde e aula de idiomas para crianças. O período é de férias escolares, mas para esta turma, o melhor passatempo pode estar na sala de aula. O projeto Brincando nas Férias, do Sesc de Montenegro, oferece diversas atividades nas tardes de segunda a sexta-feira, até o dia 29 deste mês. O projeto Brincando nas Férias, ele visa fazer com que as crianças, no período de férias, eles tenham algumas atividades para fazer. Muitas vezes os pais estão trabalhando, não tem como ficar com as crianças neste mesmo período, então é o Sesc que abre as portas para as crianças virem, né, e fazerem atividades recreativas e de conhecimento em geral, assim, e para que os pais possam, né, ter um lugar seguro para deixar as crianças. A programação é variada e conta com a orientação de profissionais habilitados. Nós temos a palestra de orientação bucal com a dentista Amanda Petri do Sesc, tivemos a Ginástica Kids também, vamos ter a Ginástica Kids com o professor Lázaro, temos aulas de inglês e espanhol aqui com o Senac, que é o nosso grande parceiro nesse projeto também. As crianças de 5 a 12 anos aprendem brincando ou brincam aprendendo, e preferem participar das atividades ao invés de ficar em casa durante o recesso escolar. A gente vai na ginástica, a gente vai também na dentista, daí a gente brinca de olhar um dos dentes do outro. O canal aberto volta amanhã. Você fica agora com um plano de jogo. Outras informações no 2ª edição, às 7 da noite. Boa tarde. 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 Amém.